Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Gisele Maués. Na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer o corte e a costura desse modelo aqui de vestido. Mas antes, se você ainda não for inscrito, é um inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação das próximas aulas. Uma coisa muito importante também é que a aula da modelagem desse vestido já está disponível aqui no canal. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição, ok? Então, vamos começar a aula de hoje. Bom, então aqui eu tenho o tecido, que vai ser um crepe que eu vou usar. Eu vou usar 3 metros, tá? Por quê? Porque eu vou forrar esse vestido com o mesmo tecido. A saia, ela consome muito tecido e também a parte da blusinha eu vou fazer toda forrada, tá bom? Então, 3 metros é o ideal. Aqui eu tenho a modelagem, todas as peças. Como eu falei, a aula já está disponível aqui no canal, tá bom? Então, aqui eu tenho a parte de cima, a primeira saia, ó, que é a parte da frente, a parte das costas e as duas saias que são franzidas, tá? Então, todas essas peças aí fazem parte do modelo e eu explico direitinho, passo a passo, na aula da modelagem, tá bom? Bom, então, as primeiras peças vão ser a saia, a primeira saia, tá? Então, eu dobrei aqui meu tecido, ó, orelha com orelha e depois dobrei de novo. Então, ele está dobrado 4 vezes. Essas duas peças eu vou precisar cortar 2 vezes, porque vai ser o forro e o tecido principal, ok? Então, é só na primeira saia que eu vou precisar fazer dessa forma. Aqui, ó, onde eu tenho a parte das costas com o elástico, eu deixo quase rente ali ao molde. E aqui, nessa sobra, eu já vou separar as alças, tá? Não vou desperdiçar nem aí nenhum tecido. Agora, eu vou cortar o restante das peças. Eu dobrei o restante do tecido em 4 partes novamente, posicionando essas peças na dobra. Que é a saia, né? As duas saias de baixo. A primeira e a segunda Maria. Essa parte aqui, que é o do meio do busto, também posicionei na dobra, porque ela é forrada. E aqui também eu tenho a pecinha do busto também forrada. Então, todas as peças que são forradas, eu vou precisar cortar 2 vezes, no caso. Como são duas bandas, eu vou precisar cortar 4 vezes. Essas outras peças da saia, eu vou cortar 2 vezes, porque é frente e costas. Aqui eu vou deixar um pouco maior a barra, porque é a bainha. E nas outras, eu vou cortar apenas 1 cm de margem, tá? Aqui eu tenho a peça que vai fazer a amarração. Observe aqui, ó, que o meu tecido tá em 4 folhas, tá bom? Então, todas essas peças já vão sair na dobra, né? Duas vezes, porque é frente e costas. E a parte de cima já vai sair com forro também. Então, aqui eu tenho já todas as peças cortadas, posicionadas no fio, ó. Que é importante, tá? E marquei também aqui o pique, que vai me ajudar a fazer a montagem dessas peças. Na aula da modelagem, eu falo da importância dos piques, tá? Que eu tô mostrando, ó, que eu tenho todas as pecinhas já cortadas. Tanto o tecido principal, quanto o forro. Ó, aqui eu tô mostrando os piques que estão marcando o meio, tá? Aqui embaixo é a barra, eu deixei 2 cm pra fazer a bainha. Primeira coisa, eu peguei aqui duas peças, que eu, a priori, separei pra ser forro e tecido principal. Mas, como esse tecidinho, ele é muito fino, eu tirei mais uma vez o mesmo molde, pra ser o forro. Então, o tecido principal, ele vai ficar forrado. E depois, vai ter de novo um forrinho. Então, vai ficar 3 vezes o tecido, entendeu? Então, ali na parte de cima, eu alinhavei, pras pecinhas ficarem bem certinhas. E eu fazer a montagem, ó. Colocando pique com pique. A montagem do busto. E eu vou, aí, começar a fazer a montagem desse busto. Primeiro, com as peças do tecido principal, né? Que vai ficar pra fora, né? Que vai aparecer, entendeu? Então, o busto, ele vai ficar com 3 vezes o tecido. 2 vezes o tecido principal e 1 vez o forro. Tá bom? Isso porque o meu tecido é muito fininho. Mas, você não precisa fazer assim, se o tecido for um pouco mais grosso. Vou fazer aqui a montagem, agora, do forro. E eu vou costurar com o pé de máquina. Então, eu alfinetei todinho o meu busto. Se você quiser, pode passar um alinhavo unindo as peças pra depois passar na máquina, tá? Se você tiver insegurança de costurar com os alfinetes aí, você pode primeiro fazer o alinhavo pra poder depois costurar na máquina. E aqui eu tô com o resultado, olha só. Tá bom? Aqui eu tenho já o meu busto todo costurado, montado, né? Vou tirar aqui o alinhavo dessas costuras, porque já vi que ficou bom. E agora, eu vou fazer o acabamento nessa costurinha aí. Vou fazer todo o meu acabamento no overlock, tá? Então, primeiro eu vou costurar na reta, depois eu faço o acabamento no overlock. Se você não tiver overlock, você vai usar o ponto no zig-zag. Depois, eu vou fazer a montagem do busto. Então, aqui eu venho com o overlock só pra tirar ali as pontinhas, pra esse tecido não ficar desfiando, tá bom? Esse tecido aí, que eu falei que é o crepe, ele desfia bastante, tá? Existem vários tipos de crepe. Esse daí é um crepe bem molinho. Agora, eu vou fazer aqui as minhas alças, tá? A alça, você vai deixar na largura que você quiser, tá bom? Então, aqui eu cortei uma tira, e eu vou deixar mais ou menos com uma largura total de dois centímetros. Um pouquinho menos, um centímetro e meio, por aí. É uma alça um pouco grossa, tá? Pra eu poder ter uma sustentação legal. Então, eu já vou aqui costurando, fazendo a dobra dessa alça e passando uma costura. Lembrando que todo o processo de costura, ele vai depois pro ferro de passar, tá? Pra deixar tudo bem vincadinho, as costuras abertas. Aqui no busto, também, eu já passei o ferro, ali na costura do busto. E agora, eu tô posicionando as minhas alças, porque eu já vou fechar aí esse decote. Então, eu coloco direito com direito, forro e tecido principal. Posiciono tudo, costura com costura, tá? Aí, onde tem a alça, muito cuidado pra ficar sempre na mesma direção. Vou também, se quiser, alinhavar, você pode alinhavar, eu alfinetei pra poder costurar. Olha só, passei uma costura simples aí. Como aqui na frente tem um leve V, né? Tem essa inclinação, eu preciso fazer um pique, ó. Desse jeitinho aí, que é pra poder virar e esse desenho ficar bem certinho, não ficar repuxando, tá bom? Então, ficou desse jeito aqui. Já tô aí quase terminando de montar esse busto. O próximo passo agora é fazer uma costura de pés ponto, jogando a margem da costura pro lado do forro. Então, eu vou fazer isso em toda a extensão do meu decote. Isso vai deixar o acabamento mais bonito e vai evitar que esse tecido do forro fique subindo, aparecendo pra frente, tá? Então, é só jogar o tecido da margem de costura pro lado do forro e vir aí, ó, fazendo essa costurinha bem pertinho da costura, né? Da emenda dos dois tecidos, tá? Que fica super legal, olha só. Fica uma costura só pro lado do avesso. Depois, você vai lá no ferro e passa isso, tá? Pra ficar bem assentado. Agora, eu vou costurar aqui a minha amarração. Só que teve uma alteração aqui. Eu costurei, fechei tudinho e achei que ficou muito tecido. Então, eu diminui e afunilei as pontas, tá? Eu alinhavei rapidinho na parte da frente, provei e marquei aí o tamanho que eu queria. Então, é uma dica. Você pode também fazer assim, afunilado na ponta, que fica bem bonito, tá bom? E aqui, eu costurei pelo lado de dentro, depois eu desvirei e passei uma costura de pés ponta ao redor. Rebati a costura. Aqui no busto, eu coloquei um par de bojo e uni eles aqui nessa costura, tá? Deixando uma distância do bojo pro tecido de um centímetro, pra deixar ele maleável, tá? E poder se ajustar no corpo sem repuxar o tecido. Depois, eu coloquei aqui a minha amarração na lateral. E vou costurar de forma que fique embutida, tá? Essa costura. Então, a pecinha de amarração vai ficar entre o tecido principal e o forro. Eu também já vou fazer a costura aqui de baixo, ó, dessa forma, pra ficar também embutida essa costura, tá bom? Então, na lateral, onde fica costurado a amarração, ela vai ficar embutida. Vou costurar aí com um centímetro, ó. E aqui embaixo, até mais ou menos ali, o meu meio frente, até a costura do recorte, eu vou deixar costurado, tá? Eu vou deixar livre somente a parte do meio, só o meio mesmo da blusinha. Você já vai entender. Ó, ficou desse jeito aqui a costura embutida. Agora, eu vou desvirar novamente, pra você ver, ó, eu vou costurar a partir daí da costura do recorte. Indo pras laterais, tá bom? Então, aí, eu já vou ficar com o acabamento pronto. Ficou desse jeito aqui, ó. Amarração, já toda costuradinha. Essa parte aí de baixo embutida. E somente aqui no meio aberto, que é onde eu vou encaixar a saia, tá bom? As alças, eu vou fazê-la trançada. Vai ficar em formato de X. Agora, eu vou trabalhar a minha saia. Então, primeira coisa, eu pego a frente. E eu vou costurar aqui nessas laterais, que é aquela inclinação, tá bom? Então, eu costuro pro lado do avesso, pra ficar uma costura embutida. E aqui nas costas, que é o tecidinho das costas, que são duas peças também. Eu vou passar uma costura, primeiramente no overlock. Que depois eu vou fazer uma costura, pra passar o elástico, tá? Vai ficar um canal. E em seguida, a gente vai costurar as laterais. Então, costurando primeiro aqui, a parte da frente. Vou costurar direto no overlock. Não vou passar primeiro na reta. A saia, como ela é bem folgadinha, não necessita disso, tá? Se você tiver overlock. Se você tiver só a máquina reta, aí sim, você faz primeiro na reta e depois no overlock. Aqui eu já tô passando a costura na saia das costas, ó. Pra unir as duas peças. E agora, eu vou fazer o canal pra passar, né? O elástico. Aqui na saia também, eu fiz a costura de pés ponto, tá? Jogando o tecido da margem de costura pra trás e pés pontando. Agora, eu vou fazer aqui o canal pra passar o elástico. Essa peça já é a peça das costas, tá? Você já vai conseguir entender isso. Se você não tiver assimilando essas peças que eu tô falando, você já vai entender, olha só. Essa peça aqui já é costas, tá? Então, aqui, por dentro desse canal vai entrar o elástico. Agora, a gente vai colocar o elástico, ó. Coloquei, medi na minha cintura. Uma medida que ficou boa. E agora, eu vou unir as laterais, tá bom? Então, eu coloco aqui, direito com direito. E vou colocar bem certinho aí essa junção. E vou colocar um alfinete pra não sair mais da posição. Agora, eu vou pegar apenas tecido principal com tecido principal. Observe que eu vou deixar os tecidinhos de fora, ó. Os dois que estão por cima, eles vão ficar de fora. Porque esse interno é o tecido principal. É o tecido que vai ficar pra fora. Então, eu vou alinhavar ou colocar só o alfinete e vou passar uma costura normal, tá? Deixando bem próximo ali do elástico. Passa uma costura normal fechando a lateral. Eu vou passar primeiramente na reta, tá? Porque a gente vai ter que fazer aí um trabalho com bem cuidado. Porque vai ter o forro. Então, eu vou passar primeiro na reta. Depois, eu passo no overlock, ok? Fecho ela total. E vou passar no overlock pra dar o acabamento. Feito isso, eu vou agora trabalhar o meu forro. Ó, o forro ainda tá aberto. Então, eu vou deixar tudo junto, mais ou menos uns quatro dedos, ó. Então, a partir dali de quatro dedos, eu vou colocar o alfinete. Então, lá de cima, até esses quatro dedos, essas costuras vão ficar juntas, unidas. A partir daí, eu já vou separar a parte de fora do vestido, né? Que é o tecido principal com o forro. A partir daí, ó, eu já tô costurando, já tô unindo só o tecido do forro. Entendeu? Então, ele vai saindo ao longo do caminho. Pra que eles fiquem separados lá no final. Entendeu? Então, o forro, ele vai ficar solto. Só vai ficar unido ali, só no início da costura. Coloquei aqui uma linha. Bem juntinha, pra poder ter um apoio pra puxar. Ó, pra eu poder costurar esse comecinho aí, tá bom? Então, eu venho costurando direto, ó. Porque já tá na posição lá dentro, tá? Já tá saindo essa lateral da saia de fora. Você já vai entender. Olha só como ficou aqui. Agora, eu vou passar na overlock aí, pelo lado do forro, né? A costura do forro. Ficou desse jeito, tá? Passo aqui do outro lado também. E a ideia é essa. Olha como ficou bonitinha a costura. E a ideia é essa aqui, ó. A lateral, ela tá toda já pronta. Tô mostrando aqui como ficou as costas, a frente. A lateral por fora, ó. Só que ali, tá unido, olha só. Entendeu? No determinado ponto, o forro se separa da saia principal. Só tem ali quatro dedos unindo as duas saias. Ok? E aqui, eu já tenho essa primeira saia pronta. Agora, eu vou trabalhar as saias de baixo, que são as saias franzidas. Essa peça aqui é a de baixo. E essa aqui é a de cima. Então, primeira coisa, eu vou fechar as laterais unindo frente e costas. Tá? Das duas peças. Então, eu começo aqui na overlock. Essas peças eu não vou passar na reta e na overlock. Eu já vou passar direto na overlock essa lateral aí, tá bom? Dessas saias de baixo. Não tem necessidade de eu passar na reta. Vou lá no ferro, abro costura. E agora, eu vou fazer o encaixe, né? Das duas bandas, no caso, das duas saias. Eu passei uma costura na saia de baixo, uma costura pra franzir, uma costura no ponto largo. E coloquei aí, meio com meio, lateral com lateral, né? Distribuí as duas peças certinho. E essa costura que eu passei na saia de baixo, ela tá bem folgada. Que é justamente pra eu puxar uma linha, geralmente a linha da bobina. E ela vai franzir, ó. O tecido ele vai franzir e vai se encaixar na saia de cima, tá? Então, como eles já estão devidamente divididos, lateral com lateral, meio com meio. Que foi aqueles piques que eu dei lá na hora do corte. Já fica mais fácil pra posicionar. E o objetivo aqui é distribuir esse franzido de forma proporcional ao longo dessa saia de cima. Tá bom? Então, eu vou fazer isso, ó. Dessa forma aqui. Então, eu fui parte por parte, tá? Primeiro eu dividi em quatro. Depois eu fui trabalhando cada parte. E distribuindo esse franzido. Agora, eu vou costurar essa parte aqui sempre com o franzido pra cima. Porque isso me permite ir arrumando esse franzido, tá? Uma dica legal aqui é você passar duas costuras pra franzir. Eu passei só uma e tive um pouquinho de dificuldade. Por isso que eu tô usando a pinça. Mas, pra ficar mais fácil, você passa duas costuras de franzir. E aí, depois fica mais fácil, tá bom? Depois é só tirar a linha que vai ficar aparecendo. Fiz aqui o acabamento na overlock. E ficou desse jeito aqui, olha só. Já passei no ferro, já tá bem sentadinho. O acabamento fica bem legal. A barra eu vou passar na overlock e vou dobrar uma vez. É simples. Agora, eu vou fazer o mesmo processo na saia de cima. E encaixar na sainha que vai lá da cintura. Entendeu? Então, o mesmo processo. Vou passar a costura pra franzir aqui em cima. E vou unir com a parte da sainha. Desse jeito aí, olha só. O mesmo processo que eu fiz, tá bom? Agora, eu vou unir blusa com saia. Então, eu coloco meio com meio aqui. E vou posicionar com o alfinete. Eu deixei aqui um desconto de mais ou menos um centímetro, tá? Só pra deixar um pouquinho mais... Essa cintura subiu um pouquinho. Eu provei e achei necessário. E eu vou posicionar desse jeito aqui, ó. E vou passar uma costura reta, simples. E depois refilar na overlock, né? Fazendo o acabamento. Desse jeito aqui, tá bom? As alças eu já costurei. E feito isso, gente, o vestido já vai tá pronto. Olha só. O acabamento aqui de dentro é só dobrar... E vir fazendo costurinha na mão. Isso aqui é uma costura de mão, tá? E o vestido aqui já tá pronto. Olha só. A bainha já com overlock virado apenas uma vez. Lógico que eu provei o vestido. Vi se o tamanho tava... Verifiquei se o tamanho tava bom. E depois eu fiz a bainha, tá? Então, sempre vou aprovando. Bom, então, esse é o resultado desse vestido no corpo. Ele ficou muito bonito. Eu gostei muito. Gostei realmente da cor do tecido. Gostei do caimento. Eu acho que também é um tecido estampado. Ia ficar muito bonito um vestido com esse modelo. Tá bom? Espero que você tenha gostado também. E que você faça. Que você se arrisque. Que você tente fazer. E eu tenho certeza que com muita dedicação você consegue. Lembrando que a aula da modelagem já tá aqui. E você vai ver lá na aula que todo esse modelo foi construído a partir de um molde base. Então, é importante você ter o conhecimento da construção. Das suas bases. E foi por isso que eu desenvolvi uma aportila. Que é um material didático. Que vai te ajudar na construção dos seus moldes bases. Tá bom? Eu vou deixar o link dessa aportila aqui na descrição. Pra você adquirir a sua. E ter aí essa liberdade de fazer a roupa que você quiser. Tá bom? Um beijo. Muito obrigada. Se inscreva aqui no canal. E até a próxima aula. E até a próxima aula.